Pô galera, estou decepcionado em, 111, 112 mil inscritos no canal e eu não consegui mil curtidas na foto da minha amiga lá rapaz, que é isso? Galera, brincadeira, a parte, minha amiga é uma criança, minha amiguinha, está participando de um concurso de festa junina para ganhar um curso de inglês É uma pessoa muito bacana, estudiosíssima, tira só nota boa, tanto que foi escolhida para participar desse concurso e é um negócio de uma foto, você tem que votar para ganhar o negócio Quanto mais curtida tiver, melhor Teve alguém no Facebook lá que falou para mim, a desonestidade está usando de má fé Eu falei, não, porque a ideia é essa, quanto mais você divulgar em redes sociais, amigos e coisarada toda, melhor para você É um jogo E esse dia eu postei uma foto de uma mulher de shorts, shortinho, no Facebook Teve mais de 20 mil curtidas Você vê que ironia, né? E o povo é uma pessoa que merece tanto, precisa tanto disso Estou lá, estou perdendo para o concorrente O concorrente está com 1.040 curtidas Deu uma disparada na frente, a gente tomou a dianteira, passamos para 900 e pouco Eles estavam com 600, a gente estava com 940 E agora não sei o que o cara fez, o cara disparou, está com 1.040 e eu estou com 960 na foto Pô, nós não vamos perder essa, né, galera? Apaga o canal se nós perder, hein? Cadê ter 112 mil inscritos no canal? E não conseguir pelo menos umas 2 mil curtidas, uma fotinho Galera, conto com vocês, vamos mostrar que nós somos um exército forte Vamos mostrar que o pai dela, o avô dela era caminhoneiro Que nem eu, sofrido, sustentou a família deles, tudinho, com caminhão Que é R.A. Periquito, trabalhava no Porto Paranaguá, lá, seu grande Odofredo Baço Gente boa demais, o cara muito inteligente Filho de, neta de caminhoneiro Vota aí, mostra que a nossa classe é unida Vamos mostrar que nós temos união Pelo menos para votar numa foto Pelo menos para votar numa foto, galera Isso mostra que somos unidos Eu não vou ganhar nada com isso, eu só quero que ela ganhe o concurso premium Só isso, para mim é uma grande satisfação isso Porque ela merece muito, pelo carinho e pela dedicação dela E outra, por ser neta de caminhoneiro Ser uma menina decente, estudada Merece, se fosse uma menina dançando funk com a bunda de fora lá Teriam milhões de curtidas Mas como é uma pessoa estudiosa, o pessoal fica meio assim Não meus amigos aqui no Face e nem meus amigos no Youtube Bora arrebentar a boca do balão lá, estoura de curtir A menina merece, é neta de caminhoneiro Vamos mostrar que nós caminhoneiros somos fortes Que temos essa união Vamos provar que, olha, ganhou porque o caminhoneiro é unido A menina ganhou o curso porque o caminhoneiro é unido Foram mexer lá com os caminhoneiros que são fortes e unidos Bora Eu vou deixar o link aqui embaixo Quero ver Se nós vamos ganhar essa Se nós perder, olha, vou ter uma grande decepção Neta de caminhoneiro Bota É só abrir o link Abrir a foto e clicar Cara, estamos perdendo, estamos perdendo Tá vendo? Cadê os caminhoneiros? Cadê os filhos de caminhoneiros? Cadê a pesada que gosta de caminhão? Cadê todo mundo? Vamos, mano Vamos estourar o like lá Pô, tô desde manhã ali Pedindo aí o pessoal Quatrocentos likes Deus só Pô, que isso Tô com mil e Cento e doze mil inscritos Não consigo um like com uma foto Galera Nós vamos ganhar Vamos mostrar que nós somos unidos Caminhoneiro Filho de caminhoneiro Parente de caminhoneiro Todo mundo que gosta de caminhão vai votar na foto Eu tô pedindo Eu tô pedindo de coração pra vocês Agora é uma questão de honra Mexeram com a nossa classe Quero ver se nós vamos ganhar ou não vamos Não é desonestidade não Porque eles lá É a mesma coisa Vai Até em rádio estão indo Pra conseguir a votação na foto Então Vamos mostrar que nós somos mais fortes que a mídia É sim É um jogo Pra quem ganhar mais Sorte pro concorrente E sorte pra nós Vamos lá Quero ver se nós estouramos agora Valeu galera Obrigadão Eu vou fazer um vídeo aí Quem votar Curtir Vou tentar falar o nome de todo mundo aqui No vídeo Beleza E agradecer um por um Ela tá super feliz Agradecendo todo mundo que tá votando nela Tá até emocionada lá Vamos ganhar pro Leandro Um abraço Valeu galera Clica aí É lá no Facebook Abre lá Dá um clique Não vai te custar nada Nenhum centavo É só isso Dois toques Abre e curte a foto Gente Mostra que nós somos Uma gente unida Valeu galera Obrigado Conto com vocês